testando aqui o aula a imagem né e testando o áudio aí o pessoal tá ouvindo a gente perfeitamente aí dá um ok aí áudio ok imagem ok se tiver ouvindo a gente vai dar uma conferida aqui tá bom responde aí por favor da sua imagem ok e ao ver algumas pessoas aqui já o celso barro já está por aqui então boa noite pra gente eduardo freitas oliveira grande honra e eduardo aí é a frente ao mundo já edu seja bem-vinda do ar do abração pra você a iara natalha do boa noite a todo mundo vai lá soares da georreferenciamento topografia rosário do sul grande do sul abraço aí é um pouco baixo e mais do que o que é o que ela forte abraço dela parceiro gnss engenharia grande dela abraço dela bastante gente aqui já dando o que já natalha são luís do maranhão que legal bom então gente nós estamos fazendo essa live aqui vai explicar um pouquinho do nosso ebook né o tudo que seu imóvel real precisa que fizemos o lançamento né do material na semana passada na quarta-feira passada e o intuito dessa live é tirar algumas dúvidas de vocês em relação ao ebook né a desse a gente tem um comunicado para fazer em relação às vagas ao limite das vagas em relação à comunidade em relação à forma de pagamento né então essa live de hoje vai ser muito importante para a gente pontuar esses essas questões principais aí em relação à compra do ebook né então se vocês quiserem deixar qualquer dúvida em relação à compra do ebook podem mandar para a gente que a gente vai tirar todas as dúvidas agora mesmo e depois mandando aí tô cheio de dúvidas e bom uma das dúvidas aí para a gente e agora é a hora né então assim assim até se tiver o que é até alguma dúvida de já apreciamento né essa questão de certificação de maus orais sobre ter se sei é cadastro ambiental uso campeão né então aproveita também que você tá ao vivo né manda a sua pergunta aí e se for possível né se a gente tiver capacidade técnica para responder responder na hora se não a gente a gente pega pegar seu contato e depois manda o meu pra você te liga e tira sua dúvida aí na boa mandou aí já comprei beleza na boa obrigada pela confiança celso balas aí já comprou também quando começará o acesso celso provavelmente você mandou essa pergunta porque você pagou por boleto né então o seu acesso dará imediatamente a a a confirmação junto à instituição financeira que você fez a compra posteriormente a confirmação né pagamento já é liberado o acesso seguro tá bom muita gente está perguntando o modelo para gente sobre os bônus né se vocês virem lá o vídeo né o último vídeo vai ter é vai ter uma parte para dos bons né são três bônus né bônus links nós temos o bônus legislação e o bônus comunidade né então na quarta-feira quando fechar as inscrições nós mandaremos por e-mail para todo mundo que efetou a compra todos os bônus e mandar o link da comunidade secreta aí para todo mundo que comprou o e-book é que vai participar dessa comunidade com a gente né e vai poder tirar dúvida para poder discutir sobre o cadastro rural brasileiro né e e a gente crê que esse aí é um dos mundos é mais fantajosos que a gente está dando em relação a compra do e-book também e essa criação dessa comunidade do cadastro do cadastro rural brasileiro então pessoal só dando uma pincelada aqui em geral se você caiu de paraquedas por algum motivo nessa live é só apresentar que a gente acabou não se apresenta meu nome é santiago engenheiro que eu sou da gnss engenharia né e eu sou engenheiro Muril sou sócio do engenheiro santiago aqui na gnss engenharia e nós somos uma empresa de regularização fundiária que trabalha nessa área né tratando diretamente com os proprietários rurais sentindo as dores diárias dos proprietários rurais e após alguns anos de trabalho na área a gente decidiu desenvolver um guia um passo a passo em que esse passo a passo ele auxilia proprietários de imóveis rurais e também pessoas da área os profissionais da área que trabalham com regularização fundiária a desenvolver guias passo a passos planejamentos assertivos de regularização fundiária em tempo curto tempo recorde gastando o mínimo possível e sem dor de cabeça numa simplicidade assim inigualável então esse é o intuito do e-book o intuito do e-book é trazer clareza para a área porque a gente acredita que existe uma grande confusão principalmente no que distanje a confusas repartições entre competência dos sistemas cadastrais dos órgãos de cadastro no Brasil né a gente tem várias leis várias legislações que entram ensai prorrogações decretos que às vezes precisam de um nível de interpretação maior inclusive cada um tem sua interpretação né então assim o que a gente precisa hoje no contexto de cadastro rural é clareza gerando clareza a gente consegue ter planos mais assertivos de regularização fundiária então esse é o intuito do e-book né trazer clareza trazer conteúdo né em que a gente cobra um valor simbólico pela distribuição desse material né esse material ele foi desenvolvido a partir das vivências práticas né dos profissionais da gmss engenharia que tem seu custo também operacional e o custo estratégico para desenvolver a melhor maneira para descrever cada coisa e que um proprietário de imóvel rural que não entende nada do contexto de cadastro rural vai conseguir pegar o e-book e desenvolver o próprio plano acertivo dele economizar o dinheiro dele para investir em outro lugar na fazenda ou você que é um profissional da área conseguir dar uma dica conseguir desenvolver o plano conseguir desenvolver um pacote completo de regularização fundiária para o seu cliente imagine você é profissional da área conseguindo de fato resolver o problema do cliente né santi isso mesmo então a forma que a gente pensou nem atingir o máximo de pessoas possíveis é foi essa forma digital né então por isso que a gente criou um e-book é um livro digital né e a gente fez esse lançamento desse livro então a gente quer atingir o maior quantidade de proprietários possíveis para eles ter esse pelo menos esse entendimento mínimo do cadastro rural brasileiro e a maior quantidade de técnicos possíveis também né então nós temos hoje técnicos né a gente a gente conversa com nossos amigos nossos parceiros hoje técnicos que não estão na área de georreferenciamento né de certificação de imóveis rurais porque eles acham muito complicado né então assim como o Murilo falou né então por quê porque não é claro né é muita lei todo 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 mês uma lei nova de cadastro rural de cadastro do plano né pode drone pode usar drone não pode é é o carro como é que faz é o próprio proprietário que faz prorrogação do carro não prorrogou prorrogou pra provocar né então assim é é muita é muita dúvida que os próprios técnicos têm também e a gente vende né e e a gente consegue esclarecer né algumas dúvidas também dos técnicos né e ajuda eles a realizar o bom serviço para o proprietário rural exatamente recebendo alguns comentários aqui o Matheus Miranda olha que legal boa noite estou fazendo o curso de georreferenciamento da Equale em Aracaju conteúdo bacana estou gostando bastante de fazer o curso doutor o que fica ele também é que o professor social e eficaz do claro e a nossa mestre também que é o professor no RERJMon funcionário da experiência aí também, parceiro nosso. Sempre ajudando a gente, né, no serviço de campo, a parte técnica ali, Marcelo é o melhor. Matheus Miranda mandou pra gente, parabéns, GNSS, por promover mais conhecimento pra gente, quanto mais, melhor. Valeu, Matheus. Continua acompanhando. Delan, visão 360 do gerente de financiamento. Exatamente, Delan. A gente consegue, nessa visão macro, saber exatamente o que é que o cliente, o proprietário de um bom rural precisa, né? Vitor, salve, rapaziada da GNSS Sucesso. Valeu, Vitão. Um forte abraço pra você, meu amigo. Deixa eu ver algumas dúvidas aqui que a gente tem recorrente que estão mandando pra gente aqui. Então, pessoal, quem se inscreveu na semana da regulação fundiária, está recebendo alguns e-mails da gente, constantemente, falando falando dos prazos. Então, nós vamos fechar as inscrições do e-book na quarta-feira, tudo bem? E aí, tem muita gente que está mandando e-mail pra gente que gerou boleto e não conseguiu pagar. Então, assim, essas pessoas que geraram boleto e não conseguiu pagar, a gente usa a plataforma do Hotmart, então, quem gerou boleto é quem conseguiu fazer o cadastro e optou pelo pagamento via boleto. Então, assim, se você não pagou o boleto, então, você pode entrar na Hotmart, no seu perfil, acessar novamente e gerar outro boleto ou então pagar com cartão, né? Ou então, a gente pode abrir até uma outra... Sim, uma exceção aqui. Uma exceção pro pessoal, né? Você quer falar? Então, pessoal, pelo fato de ter muitas pessoas que geraram boleto, a grande maioria pagou, muita gente pagou boleto, mas tiveram algumas pessoas que geraram boleto e não conseguiam pagar por alguma forma, não conseguiram fazer o pagamento. inclusive a gente recebeu alguns e-mails hoje falando ah, eu não consegui fazer o pagamento do boleto, queria ver uma outra forma de pagamento. A gente acabou abrindo a exceção pra uma pessoa e agora aqui, pouco antes da live, a gente decidiu abrir essa exceção pra gerar. Operacionalmente, não seria o ideal pra gente, porque isso tem um custo operacional da gente ficar verificando, a gente tem uma parceria com a Hotmart, só que a gente vai abrir uma exceção pra você que tá aí ouvindo agora a gente aqui na live. Você que gerou boleto e não conseguiu pagar ou você que tem interesse de fazer o pagamento mas não tem cartão de crédito, a gente vai abrir uma exceção pra você fazer o pagamento por transferência bancária, é uma coisa que a gente não faz comumente, mas a gente recebeu algumas mensagens e a gente decidiu abrir essa oportunidade aí para o pessoal que tá na live, somente pra você que tá na live. Então, pra você que tá na live, você vai mandar uma mensagem pra gente no Instagram, qualquer meio de comunicação nossa, o principal é o e-mail, né, se você tá recebendo os e-mails da GNSS Engenharia, é só você responder qualquer e-mail nosso ou mandar pelo nosso WhatsApp, se você tiver o nosso contato aí, WhatsApp oficial, ou no Facebook, ou no Instagram, manda uma mensagem pra gente, quero fazer o pagamento por transferência bancária. imediatamente, alguma pessoa da nossa equipe vai mandar todos os dados pra você, pra você fazer a transferência e vai acompanhar o seu pagamento. Imediatamente após ser confirmado o seu pagamento, ser confirmada a sua transferência, a gente vai mandar o e-book diretamente pro seu e-mail. Entendeu? Aí já facilita, porque tem algumas pessoas que se tiram algum certo tipo de dificuldade de acessar a Hotmart, né, inclusive até depois da compra, e a gente teve que auxiliar essas pessoas, a gente auxiliou todo mundo, e agora a gente abriu essa sessão aí que vai ser diretamente via e-mail, né, muita gente tá pedindo, ó, manda o e-book por e-mail, manda o e-book por e-mail. Se você também foi uma pessoa que fez o pagamento, o boleto, por cartão, cartão de crédito, não conseguiu acessar o e-book, manda o e-mail pra gente sem problema nenhum, né, fala, ó, fiz o pagamento, meu nome é fulano, 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 a gente vai confirmar o seu nome, a gente vai mandar o e-book pra você via e-mail, sem problema nenhum. Vamos botar até o e-mail aqui, o e-mail da gente aqui no YouTube, né, vamos colocar aqui na página, perguntar pra e-mail, vou botar, muito grande, por favor. Gente, surge uma dúvida também pra gente aqui, surge uma dúvida, é, perguntando se o e-book é muito grande, né, é, se dá tempo pra ler o e-book, se não vai dar, tal, Então, gente, o e-book tem uma leitura simples, né, a gente, a gente, é, colocou o que a gente tem de forma simples, de forma breve, de forma resumida, né, a gente fez um esforço pra isso, porque o nosso intuito é também de atingir o proprietário rural, né, então, o pessoal perguntando quantas páginas tem, são 36 páginas, tudo bem? Então, tem um, tem um trabalho de cores, né, um trabalho profissional pra que as pessoas consigam ler, né, consigam ler de forma breve, né, e de uma forma que entenda, né, então, assim, o pessoal que tá com essa dúvida, né, fique tranquilo em relação a isso. também, é, vou reforçar uma coisa aqui que a gente trata no vídeo pra quem viu o vídeo, né, sobre a garantia, tudo bem? Então, nós temos uma garantia incondicional de sete dias, é, ou seja, você comprou o e-book, é, você não, você achou que foi alguma, alguma super promessa, você achou que prometeu demais, você achou que você já sabia tudo que tinha lá no e-book, você achou que não agregou nenhum valor pra você, não tem nenhum problema, né, você, você, na própria Hotmart, você pede a devolução do valor, então, em sete dias, você pode ler o e-book, e você achar que, que não vale a pena os seus 67 reais, né, você pede a devolução do dinheiro, e vai, totalmente, é, é, você, a gente, a gente devolve os seus 67 reais, como você pagou, a gente vai devolver os seus 67 reais, não tem nenhum problema em relação a isso, a gente continua amigo, vocês podem continuar parceiro nosso, não tem nenhum problema em relação a isso, tudo bem, pessoal? Então, isso é uma garantia nossa, né, e, que, nós damos, né, para, para, para nosso e-book, tá bom? Alguém, tem alguma pergunta aí, Moreno? Tem muita gente aqui perguntando o preço, vamos falar o preço mais no final do, é, pessoal, o preço a gente vai segurar um pouquinho, porque antes de você entender o preço, é importante você entender alguns bônus, que, inclusive, algumas pessoas compraram o e-book, nem sabiam que iriam ganhar o bônus, quando receberam os bônus, ficaram mais surpresas ainda, e ficaram contentes, então, assim, antes de você saber exatamente o preço, é muito importante você saber todos os bônus, que estão nessa oferta do e-book, vamos falar um pouquinho sobre os bônus? Pode ser, pode ser, bônus de links, contei, então, assim, gente, nós temos três bônus, como eu falei, logo no início, nós temos os bônus de links, e a nossa equipe, se você só vê, eu e Murilo, mas a gente tem a equipe de geógrafos, urbanistas, e estagiários, também, e de técnicos, que vão para campo também, e trabalham com a gente, trabalham no nosso dia a dia, Então, a gente preparou um bônus de links, o que quer dizer isso? Por exemplo, nós realizamos consulta do CCIR, nós emitimos CCIR para o cliente, nós editamos CCIR para o cliente, nós consultamos alguma parcela certificada, nós geramos o ITR do cliente, nós consultamos a autenticidade do carro, então, todos esses links, nós separamos, e especificamos esses, em um documento, então, vai ter lá, documento para a emissão do CCIR, então, vai ter lá o link, e a gente explica, esse link é um documento para a emissão do CCIR, então, todos os nossos links que a gente usa, de todo o nosso processo, com esse serviço, que a gente chama de Combo Rural, que são vários serviços que a gente entrega para o proprietário rural, a gente colocou todos esses links em um documento, e a gente criou esses bônus links, nós temos também o bônus, o bônus de legislação, então, assim, você vai ler o e-book, e a gente vai citar várias legislações lá, então, assim, a gente não pode, a gente, o nosso trabalho foi feito baseado nas leis vigentes do Brasil, então, não é coisa da nossa cabeça que foi criada, isso é muito importante deixar claro, então, a gente trabalha em cima da legislação vigente, então, você vai ver que a gente respeita muito isso, e no e-book também tem as legislações, as principais legislações, então, a gente criou um bônus, criou um bônus legislações, que é o quê? Que é o, nada mais é que uma pasta lá, CCR, nós temos todas as legislações abaixadas, os arquivos que estão em PDF, das legislações, por exemplo, cartório, lei de registros públicos, então, a gente vai ter lá a lei de registros públicos, prorrogação do K, a gente vai ter lá, a lei que trata da prorrogação do K. Código florestal, a gente vai ter lá, na pasta do K, vai ter o arquivo do código florestal, que a gente sentiu que os próprios técnicos, mais para os técnicos, eles querem acessar a própria lei, então, a gente separou essas leis, a nossa equipe separou as leis, as principais leis, e esse vai ser mais um bônus também do e-book, que a gente vai mandar, e também nós temos o bônus, o bônus especial da comunidade, quer explicar esse bônus? Na verdade, o intuito, o grande intuito da GNSS Engenharia, com a semana da regularização fundiária, e a criação desse e-book, é cada vez mais, unir, juntar pessoas, que têm o mesmo propósito, e anseiam por melhorias, na regularização fundiária rural, e no contexto de cadastro rural no Brasil. Dito isso, a gente decidiu criar uma comunidade secreta, e essa comunidade nós iremos debater constantemente, sobre melhorias na gestão territorial rural, na regularização fundiária rural, e a gente vai contar nessa comunidade, várias pessoas, várias especialidades, cada um com o seu ponto de vista, por exemplo, um advogado, um representante do cartório, um agrime em sul, um topógrafo, um geógrafo, vários proprietários de imóveis rurais, que na verdade é um dos mais importantes de todos, então várias pessoas em cada âmbito, debatendo e anseando o mesmo propósito, porque a gente acredita que a construção de um contexto melhor do cadastro territorial rural no Brasil, não depende só de uma formação, não vai depender só dos advogados, não vai depender só dos ademensores, e também não deve ficar tudo nas costas dos representantes dos cartórios, então a gente acredita realmente que a união de todos os profissionais da área, junto com o proprietário de imóveis rurais, junto com o cliente, é que a gente vai conseguir ditar melhorias, trocar dicas, trocar sacadas, e nessa comunidade, a gente especificamente vai sempre colocar lá tudo que a gente entende, todos os nossos entendimentos, todas as nossas constatações, as nossas vivências práticas diárias na regularização fundiária de imóveis rurais. Então, essa comunidade, ela tem um valor agregado imenso, porque a longo prazo, a quantidade de valor, a quantidade de conteúdo que vai ser despejado naquela comunidade, agora não só pela GNSS Engenharia, mas por todos os profissionais da área que distribuem conteúdo naquela comunidade, vai ser um valor agregado imenso. Então, essa é a comunidade, é a comunidade das pessoas que compraram o e-book, a gente vai ter esse grupo aí no Facebook, que a gente vai debater, a gente vai sempre colocar discussões interessantes, e a gente vai tentar crescer junto no contexto do cadastro rural brasileiro. Então, resumindo, os três bônus, o bônus de links, são os links diretos para você ter acesso, os bônus das legislações, o e-book a gente conta, a gente cita várias legislações e você não vai perder mais tempo buscando lei X, lei Y, lei Z, vai ter uma relação lá de todos os links, todos os decretos separados, CCR, UDR, UAD, a certificação, os manuais do INCRA, vai estar tudo lá separadinho para você, e o bônus da comunidade secreta, que só vai ter acesso quem cumpre o e-book. Então, assim, são os três bônus que, comprando o e-book, você vai levar totalmente gratuito, incluso os três bônus. Então, assim, o preço de tudo, os três bônus, junto com o e-book, tudo que o seu manual precisa, ele vai ter um valor agregado imenso, imenso. Tá bom? Tem muita gente perguntando o preço, mas a gente vai dar uma segurada. Vitão, aqui, técnico em agrimensura, lá de Seu do Bonfim, um abraço, Vitão, parceiro nosso também, um salve para toda a rapaziada do IF Baiano, lá de Seu do Bonfim, temos vários parceiros nossos também, o Anderson também, formular, trabalha lá na região de Campo Formoso, Seu do Bonfim. Um abraço aí, Vitão, obrigado por você ter comprado o e-book também, tá bom? Obrigado pelas palavras aqui que você mandou. nós temos aqui também, Felipe Borges, já adquiriu e-book, está sensacional, conteúdo maravilhoso, parabéns aos envolvidos, super recomendo. Valeu, Felipe, forte abraço aí, parceiro também da GNSS Engenharia. Douglas Fernandes, já comprei o material e gostei muito, obrigado Douglas aí, do seu depoimento, por escrever para a gente, e espero que você desfrute da comunidade, se você comprou o e-book, logo logo você vai ser inserido na comunidade, e a gente vai já conversar com os debates, tenho certeza que você vai gostar muito. João Dias Neto, que mandou uma pergunta mais técnica aqui, sobre o ADA, vou ler aqui, a gente está olhando para baixo, porque a gente está olhando o próprio celular aqui da gente, me desculpa aí, mas, vamos lá, sobre o ADA, trabalho num escritório de crédito rural, tenho acesso aos ITR dos produtores, e tenho a impressão que o pessoal aqui não conhece, pode-se criar o ADA e incluir no ITR 2019 normalmente? Perfeito, João, você pode sim criar o seu ADA, você pode ir aí no site do Ibama, vai ter lá um link lá para o cadastro técnico, se eu não me engano é CTF, cadastro técnico rural, ou cadastro técnico federal, CTF do Ibama, e aí você vai clicar lá, e vai fazer o ADA do seu cliente, tudo bem? Então, quando você finalizar o ADA, já de 2019, você vai gerar um link, você que trabalha com isso, você sabe lá que quando você coloca lá a reserva legal, você coloca a área de app, vai ter um link lá, ele pede, link para o ADA, aí você copia o link lá que vai ter, quando o seu ADA for gerado, vai gerar, esse link não, esse código, e aí você copia lá na geração do ITR do seu cliente, tudo bem? Então, aí você vai gerar o ITR já vinculado a seu ADA, tudo bem? Então, se ele tiver algum desconto, já vai dar algum desconto já no pagamento do ITR, por você ter feito com o ADA, ok? Então, seria isso aí a dúvida aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. É assim, o pessoal pergunta muito se tem algum custo para gerar o ADA, não tem nenhum custo, o custo é gratuito, tudo bem? Então, você pode gerar o ADA aí gratuitamente, tudo bem? Então, só é a parte de você entrar no site, entender como é que faz o cadastro, vai fazer um cadastro do seu cliente, e vai gerar o ADA, não vai precisar pagar boleto, você só vai precisar declarar as suas áreas ambientais do imóvel, e o uso do seu imóvel, ok? É isso aí, sobre o ADA. Claudio Andor Lima mandou assim, então, paguei o meu no sábado, foi debitado hoje na minha conta, só não chegou, o que fazer? Claudio Andor, provavelmente você foi debitado hoje na sua conta, e vai ser confirmado pela instituição financeira, provavelmente amanhã pela manhã, você já deve estar confirmando o seu pagamento, e você já deve estar recebendo o seu e-book, mas se amanhã de manhã não chegar, manda o e-mail para a gente, amanhã eu já vou pedir para alguém da equipe, tentar consultar para você se está certinho, se não chegou, a gente manda diretamente no seu e-mail, pode ficar tranquilo, tá bom? Perfeito, já colocamos o e-mail aqui, então tem o e-mail aí também, que a gente mandou, contato, arroba gnssengenharia.com.br, então, todos vocês que quiserem fazer, mandar algum e-mail, mandar alguma mensagem para a gente, por favor, pode mandar, não tem nenhum problema. João Dias Neto, paguei no sábado, aguardo ansiosamente. João, com certeza você vai gostar muito do material, provavelmente se pagou no sábado, deve estar chegando amanhã na sua caixa de e-mail, se não chegou, é o mesmo caso do Claudio Anor, manda uma mensagenzinha para a gente, que a gente manda diretamente para o seu e-mail, tá bom? E o próprio João aí, foi o que fez a pergunta doada, no bônus link, vai ter aí o link doada, o link para fazer, o link para o site do Ibão, para você proceder com o cadastro doada do seu cliente aí, de seus diversos clientes aí. João. Tem algumas pessoas mandando uma mensagem aqui para a gente, perguntando se o e-book demora de ler, quantas páginas tem. Pessoal, o e-book, ele é simples, direto, e é da mesma forma que a gente pretende, a gente acredita que devem ser os procedimentos de regularização fundiária. Simples, direto e objetivo. O e-book tem 36 páginas, ele é direto, ele tem uma linguagem muito simples, ele tem uma linguagem que o próprio produtor rural pode entender, uma pessoa que não entende nada no contexto de cadastro rural vai entender a linguagem do e-book. E assim, é você ler, entender e aplicar. Ele é muito direto, as sacadas que a gente dá. A gente passou por uma revisão ortográfica, por um especialista de gramática, para ele ver qual é a forma mais direta de lidar com cada assunto. Ele passou por revisões técnicas na área, além de regularização fundiária, nessa parte também gramatical. Então, assim, ele está bem direto, ele está bem simples. Rapidamente você vai conseguir agregar valor e já aplicar todo o conhecimento que tem lá no e-book, todas as dicas, todas as sacadas, todas as nossas vivências práticas. É uma leitura muito simples e muito breve. Se alguém comprou o livro aí, o e-book, quiser falar, comentar sobre isso, comenta como é que é a didática, como é que é o material, como é que é escrita, se é uma leitura leve, se puder dar um comentário aí, para as pessoas que estão com essa dúvida, seria ideal. Opa, nós temos uma pergunta aqui, uma pergunta mais técnica aqui, de Nabô, Tomás. O maior problema que eu encontro é para pegar a assinatura dos confrontantes. Quando a gente morre, o cartório exige que peguemos a assinatura. Assim, Nabô, isso aí realmente, a gente enfrenta também, a gente que trabalha com a certificação de maus rurais, com o georreferenciamento de maus rurais. Quando o próprio proprietário tem diversos confrontantes, a gente tem que pegar a anuência dos confrontantes. Então, assim, na verdade, é um dos procedimentos que podem demorar mais e travar um pouco do processo de certificação do imbalo oral. Tudo bem? Então, a gente corre atrás dos dados dos confrontantes, corre atrás da anuência do confrontante, o ideal é que ele esteja na hora da medição, mas a gente sabe que, na realidade, é um pouco difícil de ele estar na hora da medição também. Então, assim, a gente corre atrás dos dados, a gente tem uma metodologia própria para fazer isso aqui na GNSS, em que, em outro momento, a gente vai mostrar como a gente faz isso para facilitar essa coleta dos dados dos confrontantes. Então, assim, você me perguntou aqui que o cartório, ele requer a assinatura dos confrontantes. Então, assim, realmente tinha, antigamente tinha muito desse problema, mas hoje em dia, se o confrontante se rejeitar, você fizer todo o levantamento, fizer a análise documental do seu imóvel, então você tem que fazer como se fosse uma perícia, a gente trata a certificação como se fosse uma perícia. tem que analisar todo o histórico do imóvel, você viu que não tinha nenhum problema de confrontação, e mesmo assim, por briga entre proprietários, o confrontante não quer assinar, você vai no cartório com todos os seus documentos e pede a notificação do confrontante. Então, o cartório consulta lá, consulta os dados do confrontante, se ele estiver registrado, você também com os dados do confrontante, você pede a notificação dele. Então, o cartório, ele vai notificar o confrontante, então ele vai entrar em contato com o confrontante para ele apresentar a sua opinião sobre o já-referenciamento. Então, normalmente ele coloca um edital, publica um edital notificando esse confrontante por 15 dias, e se o confrontante não comparecer, ele dá seguimento ao seu processo de certificação. Para notificar o confrontante, você paga uma taxa, uma taxa para notificar o confrontante, que eu não me recordo agora quanto é, mas não passa de R$80,00, não, para notificação de cada confrontante. Tudo bem? Então, é isso aí. Se eu responder a sua pergunta, é bom, mas qualquer coisa você manda um e-mail para a gente, a gente responde... A gente responde. Como eu vou dar dúvida aqui, você acha que ia responder as duas vezes. Isso, como isso ocorre na prática. Então, Sérgio Gutiérrez mandou para a gente excelente discussão, informação e esclarecimento. Obrigado, Sérgio. Qualquer dúvida você tendo ali em relação à compra do e-book, pode mandar para a gente, e esse é o momento de tirar dúvida. Silvio Somávula, boa noite. Se não me engano, acho que o Silvio adquiriu. Forte abraço, Silvio. Seja bem-vindo à live. Se tiver qualquer dúvida em relação à compra do material, pode mandar, que a gente está aqui ao vivo para esclarecer a dúvida de todo mundo. Tá bom? Porque a gente queria falar um pouco do valor do e-book. Sim. Então, assim, a gente pode agora apresentar o valor, para a gente não estender muito na live. Eu acho que a gente já respondeu a maioria das perguntas. e, assim, antes da gente falar do valor, eu queria sinceramente falar uma coisa aqui para vocês. É assim, independente do valor do e-book, o legal é você saber a importância de um material desse para vocês. Por exemplo, a gente, quando trata do cliente, quando a gente fala com... A gente técnico, né? Quando a gente fala com o próprio proprietário rural, ele tem várias dúvidas. Sobre CIR, sobre TR, sobre o CAR, sobre o ADA, sobre o usucapião, sobre o referenciamento. E ele procura você para resolver. Ele procura você para resolver. Então, você é como se fosse o médico do imóvel. como se você fosse um perito da regulação fundiária. Então, você vai falar para ele os procedimentos. Então, é muito importante você, como técnico, que você tenha esse nível de conhecimento. Tudo bem, gente? Então, assim... Então, é bom... A gente sabe que você pode ir no Google, pode pesquisar, né? A gente aprendeu isso também na prática. Mas a gente vê que esse custo é o custo mínimo para você conseguir responder o cliente, para você conseguir pegar o serviço, né? Porque, às vezes, o próprio cliente, quando ele não sente segurança do técnico, quando ele vê que o técnico não responde tudo, ele procura outro profissional, né? A gente sabe isso porque a gente está em campo, né? Então, assim... Quando o próprio proprietário procura a gente, a gente explica tudo para ele o que é que ele tem que fazer, né? Faz a nossa proposta. Então, a gente tem uma taxa de retorno de proposta muito grande. Por quê? Porque ele vê, né? Que a gente está... Entende o que ele precisa e dá o caminho para ele. Mesmo que ele não faça com a gente, né? Por preço, né? Mas ele criou uma confiança na gente. Com a gente. A gente respondeu todas as dúvidas dele. Então, é importantíssimo que o técnico tenha este conhecimento de tudo o que o imagoral precisa, né? Até o pessoal perguntou aqui também. Espero o e-book da área urbana, né? Então, assim... Acho que até o Victor perguntou. Então, vai chegar assim. Vai chegar assim, né? Tudo o que o imóvel urbano precisa também. Ok, gente? WA Engenharia Topografia Jodésia. Grandes profissionais e parceiros. Nosso parceiro Anderson. Falamos agora de você, Anderson. Forte abraço. Seja bem-vindo à live aí. Pessoal, então... Retornando aos bônus, os preços, né? Todo esse contexto, né? Do cadastro da regularização fundiária. Todo o conhecimento do e-book. Toda a transformação que você vai ter ao adquirir o e-book. Junto com os bônus. Pra você ter acesso a todos os links. Pra você ter acesso às legislações pertinentes. Você conseguir ganhar tempo. Você, se você for um proprietário de imóvel rural. Você conseguir ali fazer o seu próprio plano pra você regularizar a sua propriedade. Você conseguir economizar aquele dinheiro pra você investir em uma outra coisa na fazenda. Se você é um profissional da área, você vai conseguir dar diagnósticos. Como o Santiago falou. Já dá diagnósticos assertivos de regularização fundiária. Porque é muito aquilo que o Santiago estava falando. O proprietário de imóvel rural, ele não quer, de fato, um memorial descritivo. Ele não quer a planta certificada pelo Inter. Ele quer o resultado, ele quer o benefício final. Quer a propriedade dele regularizada. Pra ele adquirir um crédito rural. Pegar uma linha de crédito boa. Pra ele ficar tranquilo em relação aos herdeiros. Então, assim, ele quer a transformação. Ele quer o imóvel dele regularizado. Então, você que é profissional da área, você tem que começar desde hoje, desde já, a se colocar como um profissional completo nesse contexto. E o e-book, ele vai, com certeza, vai te auxiliar nisso. Então, assim, todo esse contexto, todos os links, todos os bônus, toda a transformação que você vai ter, por apenas R$ 67,00. Exatamente. Se você não sabe o preço, eu tenho certeza que você deve estar ciente que esse é um preço simbólico de apenas R$ 67,00. E que, nos próximos lançamentos, com certeza, absoluta, esse preço vai aumentar. Daqui a pouquinho, no final da live, a gente vai contar também um outro comunicado. Vai ter que dar um outro comunicado em relação aos limites. Os limites de compra. Por quê? Chegou uma outra, inclusive, uma outra dúvida que chegou pra gente. O cara recebeu uma pergunta assim no e-mail. Por que tem limites de vagas pra comprar um e-book se ele é um e-book em livre digital? Por que tem limites? Vamos lá. O e-book tem limites pra ser comprado principalmente porque ele tem um anexo do bônus da comunidade. A gente está criando uma comunidade em que essa comunidade, a gente vai fazer questão de mediar todas as discussões e fazer com que as discussões dentro da comunidade sejam qualificadas. A gente não quer criar qualquer comunidade. A gente quer criar uma grande comunidade que vai trazer um impacto positivo, uma transformação. Então, todo mundo que estiver inserido naquela comunidade ali, de pessoas que compram o e-book, vão colher os frutos positivos, vão interagir e vão dialogar e vão crescer junto. É uma comunidade que cresce junto e que anseia por melhorias no cadastro rural. E a gente, então, a gente vai mediar, a gente vai verificar, a gente vai fazer a gestão dessa comunidade, junto com todos os profissionais da GNSS de área, muito tão inclusos, estarão inclusos, os estagiários da empresa estarão inclusos, estarão discutindo lá, estarão colocando opiniões. Então, assim, para essa comunidade realmente ser forte, realmente ser qualificada, ela precisa ter um grupo seleto de pessoas e ela precisa crescer gradativamente. Se a gente colocasse aberto o e-book para comprar, ia entrar uma quantidade grande de pessoas e ia fugir do nosso controle a qualidade das discussões na comunidade. Então, por esse motivo, a comunidade tem um limite de pessoas, ou seja, a quantidade de vagas para você se inscrever para comprar o e-book são limitadas. Então, assim, no finalzinho da live, antes de desligar, a gente vai dar um comunicado sobre as vagas, e que a gente tenha um limite de vagas e agora a gente vai, por conta dessa comunidade, por conta da mediação dessa comunidade, por conta da gestão dessa comunidade, a gente vai colocar um limite de dados também para comprar o e-book, vai ser muito importante para o crescimento gradativo e qualificado da comunidade. Chegando algumas perguntas técnicas. Algumas perguntas aqui. Claudio Domingo, Sim, Marcos. Não sou profissional da área, apenas fiz um curso para cadastro ambiental rural com engenheiro agrônomo, três anos, eu alimentando minhas informações no cadastro baseado na lei. Perfeito. Perfeito. Claudio Domingo, então, se você já é técnico que trabalha na área, então você tem que, você tem que, se você faz, se você trabalha com carro, se você quer abranger seu leque de possibilidades de trabalho, entender o que o imóvel real precisa, então a gente indica a compra do e-book para você entender mais facilmente. aí, né? seria isso aí. E assim, a gente indica também, fortemente, para o proprietário rural. A gente, nos vídeos, na semana da relação furgiária, a gente trata de alguns casos que os proprietários rurais, eles perderam dinheiro porque não entenderam os prazos da certificação de imóvel real, não entenderam os prazos do carro, entendeu? Então, assim, o que é o ITR, o que é o CCR, tem muita gente que não tem nenhuma documentação e quer partir do zero, então se quiser partir do zero tem que fazer o ITR, tem que fazer o CCR, muitos desses cadastros o próprio profissional pode executar, como a gente também cita aí no nosso vídeo 2 da semana, de diversos cadastros como o ITR, o CCR, o ADA, o próprio profissional, ele pode tentar fazer, pode procurar os órgãos, e eu acho que é isso aí, acho que é isso aí, acho que a nossa mensagem está sendo passada, a gente está feliz com a venda do e-book, está surpreendendo a gente, a gente está pensando aqui como é que a gente vai fazer, se a gente vai lançar de novo, ou não, o e-book, mas assim, quem quiser, não espere outra chance, não espere outra chance, então assim, é muito importante que você tenha esses conhecimentos básicos, você que trabalha na área ou você que é um proprietário rural, e se também você não é um proprietário rural, não trabalha na área, e caiu de paraquedas nesse vídeo aqui na empresa, indique também, todas as pessoas, a maioria, não é todas não, a maioria conhece algum proprietário rural, tem algum parente que tenha, algum irmão rural, você pode até comprar e dar de presente para ele também, então assim, a gente agradece a todos vocês aí, o Moreno vai mandar uma mensagem, eu acho que é importante a gente falar novamente da garantia do e-book, em que a gente já falou o valor é 67 reais, se você, nós estamos agora com 21 pessoas assistindo ao vivo a gente, se você é uma dessas 21 pessoas que não comprou o e-book, você já sabe o valor, você vai ganhar os bônus, ele custa 67 reais, a gente abriu para perguntas aí, e acho que 50, 60% das perguntas foram quanto ao e-book, tem gente aqui mandando no WhatsApp, tem gente mandando no e-mail, e provavelmente deva ser 1% das pessoas que estão aí assistindo a gente na live, o preço é 69 reais, e exatamente por esse fato de que o Santiago falou, de que é muito legal tudo o que está acontecendo, é muito legal porque a gente acredita no que a gente faz, a gente acredita realmente que a gente pode aqui desenvolver o material e dar a nossa contribuição positiva para melhorias no cadastro rural brasileiro, e que essa contribuição, esse desenvolvimento vai ser colhido por todo mundo que trabalha na área, a gente não está aqui fazendo isso de serviço de regularização foodiária, então a gente realmente acredita no que a gente, tudo que a gente escreveu, a gente realmente acredita no que está dito no seu e-book, e pelo fato da gente acreditar, a gente garante que você vai gostar do material, é simples, é muito simples a garantia, eu não sei se existem outras pessoas que fazem isso na internet, de que se você não gostar, você não precisa nem devolver o material, se você não gostar, você manda os dados da sua conta e você vai pedir o seu dinheiro de volta, a gente vai ressarcir o valor que você pagou pelo e-book, a gente vai repetir novamente, se você investiu o valor, se você comprou o e-book, se você passou o cartão de crédito lá, se você pagou o boleto, se você fez a transferência bancária após a gente mandar os dados para você e você achou que foi algum tipo de propaganda enganosa que a gente veio aqui falar, se você achou que não teve valor agregado, se você achou que não entendeu nada, que você não aprendeu nada, você manda um e-mail para a gente, manda um e-mail para a gente, solicitando, não gostei do material por isso, por isso, por isso, a gente só pede que você explique o motivo para que a gente melhore o material e volte em outra oportunidade com o material melhor ainda, porque a gente acredita verdadeiramente que a gente pode aqui trazer uma contribuição positiva. Então, se você comprar o e-book hoje e não gostar do material, achar que de alguma forma não gostou, você pode pedir o ressarcimento do valor em sete dias, você tem sete dias para você analisar e é uma garantia incondicional, você vai explicar o motivo, mas independente do motivo, você aí vai ter o seu valor ressarcido, e essa é a nossa garantia de que o material é bom e que a gente realmente acredita nisso que a gente está fazendo. Temos 18 pessoas ao vivo aí, eu acredito que o pessoal está chegando algumas perguntas aqui, o Silvio, o Somavila, o Celso Barra, acho que tem algumas perguntas mais técnicas aqui, vou pedir para o pessoal mandar um e-mail para a gente aí, entrar em contato pelo WhatsApp para a gente analisar o caso aí, porque certificação em gel, trabalhar também com cartão de registro de imóveis, a gente, infelizmente, não é fácil, cada um tem uma visão, está melhor agora, está melhorando, graças a Deus, cada vez mais. Então, a gente não tem nenhum problema com cartão de registro de imóveis, só é a gente ir lá conversar com o registrador, também tem que ter conhecimento para conversar com o registrador, senão, se você vai procurar ele, não sabe o que vai falar, não sabe como falar. Não conhece o sistema de registro de imóveis, os órgãos, você vai começar a argumentar qualquer coisa. Isso, mas manda uma mensagem aí, gente, no WhatsApp, no nosso e-mail aí, que a gente responde essas perguntas aí, tá bom? Então é isso aí, acho que finalizando, para finalizar a live, é importante, vocês amanhã vão receber o e-mail de que as inscrições para comprar o e-book finalizam na próxima quarta-feira, dia 28, né? Está filmando a data. Próxima quarta-feira, no dia 28, é isso mesmo. 28 de fevereiro, às 23h59 da noite, vão encerrar as inscrições para comprar o e-book. Então, se você ainda está pensando se vai comprar ou não, né? Assim, agora, a decisão está nas suas mãos. Tem os bônus, tem a garantia, a gente colocar todo o peso da compra nas nossas costas, porque a gente garante que o material é bom e a gente garante que se você não gostar, a gente vai devolver o valor que você investiu, né? Então, assim, o peso está nas suas costas e hoje já é segunda, amanhã já é terça e quarta-feira já encerra as inscrições. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Então, depois de amanhã nós vamos encerrar as inscrições para comprar o e-book e é isso aí. Se você está pensando, eu acredito que essa última, essa última, sua última oportunidade para você decidir, né? Perguntas técnicas, né? Podem mandar para o nosso e-mail que a gente vai responder todos. E perguntas em relação ao e-book também podem mandar para o e-mail também que a gente vai continuar respondendo. Tem algumas pessoas mandando mensagem aqui via WhatsApp, papo legal. Que bom. Estou recebendo também algumas mensagens dos nossos parceiros aqui que estão online. e-mail também que a gente vai se inscreva no canal. E aí Obrigado.